Olá, meu nome é Isabela, sou oncologista pediátrica do grupo Américas e eu trouxe para vocês alguns trabalhos que foram highlights na CIOP deste ano. Não tenho nenhum conflito de interesse. Um trabalho muito interessante foi os resultados do Interfante 6. Sabe-se que a leucemia em menores de um ano de idade, 75% deles tem a mutação KMT2A, o antigo MLL, e essa mutação está relacionada a um pior prognóstico. Então o trabalho ele dividiu as crianças portadoras da mutação KMT2A em dois braços. Um braço faria a consolidação linfóide e outro braço a consolidação mieloide. E avaliaram vários pontos para doença residual mínima para avaliar qual teria um valor prognóstico. E chegaram à conclusão que dois pontos importantes seria o time point 2, que é a DRM pós-indução, e o time point 4, que seria a DRM pós-consolidação. E o que foi verificado? Os pacientes que tiveram uma DRM alta, acima de 0,05% pós-consolidação, tiveram uma sobrevida livre de doença muito ruim, em torno de 13%. E os pacientes que tiveram DRM positiva após a indução, mas negativa após consolidação, tiveram uma sobrevida semelhante aos pacientes que tiveram a DRM negativa desde o início. Mostrando que a DRM pós-consolidação é a que tem o valor prognóstico nesses pacientes. Outra coisa muito interessante que foi mostrado é que os pacientes com DRM negativa após a indução, eles responderam melhor a consolidação linfoide, com resposta de 76% de sobrevida livre de doenças, contra 45% dos pacientes que receberam a consolidação mieloide. Já os pacientes que tiveram DRM positiva após a indução, eles responderam melhor a consolidação mieloide. Como se pode ver aqui nesse gráfico, a sobrevida livre de doença foi de 45% dos pacientes que receberam a consolidação mieloide, contra 23% dos pacientes que receberam a consolidação mieloide. Então será que os pacientes que se beneficiaram com a consolidação mieloide teriam mais marcadores mieloides? Sim, então foi visto que quanto maior a DRM pós a indução, maior a porcentagem de pacientes portadores de marcadores mieloides. Como se pode ver aqui, quando a DRM era muito alta, 81% dos pacientes tinham algum marcador mieloide. Isso foi independente do tipo de marcador e independente do número de marcadores. Então as conclusões desse trabalho foi que a DRM tem um valor prognóstico importante nos pacientes com mutação KMT2A, que a DRM no fim da indução pode selecionar os pacientes que devem seguir com a consolidação linfoide ou com a consolidação mieloide, que a presença de marcadores mieloides pode estar associada ao DRM positivo pós indução, e os pacientes com DRM positivo após consolidação têm um pior prognóstico. O segundo trabalho que eu trouxe, que eu achei muito interessante também, foi um estudo de Pondilegno, que avaliou 122 pacientes de diversos centros no mundo e pacientes que tinham a Filadelfia-like e avaliaram como foi a resposta desses pacientes ao tratamento numa era pré-inibidores de tirosina oquinase entre 2000 e 2018. Então sabe-se que a Filadelfia-like foi descrita há cerca de 10 anos, e ela tem um comportamento bem semelhante à Filadelfia-positiva, porém eles não têm a mutação BCR e ABL. Estes são os genes que geralmente estão associados à leucemia Filadelfia-like, e destes genes 12% têm a alteração ABL1 da classe ABL1, que são fusões possíveis alvo ao uso de imatinib e dasantinib. Então como que foram os resultados? Como esses pacientes se comportaram ao tratamento padrão? Então a gente viu, mostra aqui no gráfico, que 77% foram tratados com alto risco, 61% deles apresentavam a mutação ícaros, 49% teve uma resposta ruim à prednisona, o que é muito ruim, né? Porque o que se vê na leucemia em geral é que 10% tem uma resposta ruim à prednisona, então foi muito pior. E o que foi muito marcante também foi que a DRM negativa foi atingida apenas em 5%. 65% dos casos, e 66% dos casos tinham DRM altamente positiva. Esses gráficos mostram a taxa de recidiva nesses pacientes, que foi de 30% a 40% e não teve diferença nas subclasses. Aqui mostra a sobrevida livre de eventos, que foi em torno de 60%, e aparentemente a mutação ABL2 e a mutação PDGFRB foram um pouco pior. E esse gráfico mostra a sobrevida global, que foi em torno de 75% a 80%, que também não teve diferença entre as subclasses. Mostra aqui a ABL2 como pior, mas foi um número muito pequeno de pacientes, então não é significativo. E como foram esses pacientes em relação ao transplante? Os pacientes que não fizeram o transplante, eles tiveram uma taxa de recidiva muito maior. Mas quando você olha na sobrevida global e a sobrevida livre de eventos, esses pacientes tiveram números iguais aos pacientes que receberam o TMO, provavelmente devido à toxicidade do transplante. Então quais as conclusões desse trabalho? O paciente com filadelfia-like na era pré-inibidores da tirosinoquinase tem altas taxas de DRM pós-indução, altas taxas de recidiva de 31%, sobrevida livre de eventos de 59% e sobrevida global de 76%. Esse trabalho serve como um controle. Atualmente tem vários clinical trials que estão analisando os inibidores de tirosinoquinase nessa população. Então esse trabalho é um controle para avaliar se esses inibidores serão bons ou não. Obrigada. Passo a palavra agora para a doutora Camila, que vai apresentar mais dois trabalhos. Então continuando os highlights de LLA, eu vou apresentar mais dois trabalhos orais apresentados na CIOP de 2020. Esse trabalho foi apresentado pelo Dr. Patrick Brown. Se a reindução do UKOR3 é tóxica e inefetiva para LLAB com recidiva medular precoce, um estudo do Children's Oncology Group, o COG. O bloco 1 de reindução era composto por dexametasona, vincristina, pegasparaginase, mitoxantrone e metotrexate intratecal para as LLABs nas primeiras recidivas entre 1 e 30 anos. A estratificação de risco dependia do tempo de recidiva, local de recidiva e doença residual mínima após a indução. Os pacientes de alto risco e risco intermediário eram randomizados após o bloco 1 da reindução entre braço A com quimioterapia e o braço B com blinatumumab. Foi apresentado no Oeste de 2019 pelo mesmo apresentador, Dr. Patrick Brown, que o braço B com blinatumumab teve uma melhor sobrevida livre de eventos e uma sobrevida global comparado com o braço com quimioterapia. Além de ser menos tóxico, apresentar uma melhor taxa de resposta de DRM e uma maior possibilidade de prosseguir para o transplante, tornando-se então standard of care para esses pacientes desde então. Esse trabalho avaliou a eficácia e a tolerabilidade da reindução UKLR3 nos pacientes com LLAB com recidiva medular precoce, menos de 36 meses do diagnóstico. Os pacientes com recidiva medular precoce apresentaram uma taxa de infecção maior, de 44%, comparado a 30%. Em relação à DRM, apresentaram DRM negativa apenas 19% dos pacientes com recidiva muito precoce, menos de 18 meses, 33% dos pacientes com recidiva entre 18 e 36 meses e 50% dos pacientes com recidiva tardia. 35% das recidivas medulares precoces apresentaram uma sobrevida livre de eventos de 15% em associação a uma doença residual mínima maior ou igual a 1% após o bloco 1. 54% das recidivas medulares precoces apresentaram sobrevida global de 30% em associação a uma DRM maior ou igual a 0,1% após o bloco 1. 43% dos pacientes com recidiva medular precoce saíram do estudo por refratariedade ou efeitos adversos graves após o bloco 1 antes da randomização versus 21% dos pacientes que não tiveram uma recidiva medular precoce. A sobrevida livre de eventos foi de 0% e a sobrevida global de apenas 4% para os pacientes com falha de tratamento. Os pacientes não randomizados tiveram uma sobrevida livre de eventos de 20% e uma sobrevida global de 25%. Entre os randomizados, o braço B com linatumumab apresentou uma sobrevida melhor que o braço A com quimioterapia, apresentando uma sobrevida livre de eventos de 45% e uma sobrevida global de 70%. Concluindo, a reindução com as quatro drogas do UK All-R-Cream mostrou-se ineficaz para pacientes com LLAB com recidiva medular precoce. O segundo trabalho foi apresentado pelo Dr. Stephen Hunger. Ele foi o primeiro protocolo interatlântico entre o grupo norte-americano COG e o grupo europeu ESFOL para os pacientes com LLA Filadélfia com tratamento com dasatinib e quimioterapia. Foi um estudo fase 2. Esse é o desenho do protocolo, que foi baseado no backbone do BFM. O dasatinib era dado na dose de 60mg por metro quadrado dia e era iniciado no D15 da indução. Os pacientes eram estratificados, dependendo da doença residual mínima, após o protocolo 1B. Os de alto risco, com uma DRM maior ou igual a 5 vezes 10 a menos 4 pelo PCR, prosseguiam para o TMO após a consolidação. E os pacientes risco estándar, com DRM menor que 5 vezes 10 a menos 4, realizavam quimioterapia e dasatinib. O endpoint primário era avaliar a sobrevida livre de eventos em 3 anos, comparado com os controles históricos dos protocolos de LLA Filadélfia pediátricos. O trial seria considerado positivo se fosse superior ao BFM2000 alto risco com a mesma quimioterapia sem inibidor de tirosinoquinase e se não fosse inferior ao protocolo ESFOL 2010 com a mesma quimioterapia e imatinib. Quanto aos efeitos adversos, a infecção foi bem comum, mas pouco atribuída ao dasatinib. A toxicidade hepática como era esperada e houve pouca retenção de líquido atribuída ao dasatinib. A sobrevida livre de eventos em 3 anos foi de 65% e em 5 anos de 54%. A sobrevida global em 3 anos de 91% e em 5 anos de 81%. O endpoint primário era sobrevida livre de eventos em 3 anos, comparado com os controles históricos, e o trial foi considerado positivo, pois foi superior ao BFM2000 alto risco com a mesma quimioterapia sem o inibidor de tirosinoquinase e não foi inferior ao protocolo ESFOL 2010 com a mesma quimioterapia e imatinib. Nesta tabela estão os 6 protocolos de LLA Filadélfia já publicados. Na última linha está este trabalho com radioterapia de crânio apenas para os pacientes com sistema nervoso central 3 e apenas 14% dos pacientes prosseguiram para o transplante e com uma sobrevida comparável aos outros protocolos. Obrigada. Obrigada.